Ontem, a homenagem ao grande ex-amador do SESI Franca Basquetebol, o mega campeão, o Dexter Charles, que detonou muito na história do basquetebol francano e ontem foi ovacionado, foi homenageado de montão na quadra do Pedro Cão. A torcida fez a maior festa para essa feira que eu estei aqui, está aqui na cidade de Franca, passando um período de alguns dias e ontem foi homenageado em grande estilo, teve a oportunidade de fazer alguns arremessos do meio da quadra com o Chui e a gente vai vendo imagens aqui exclusivas para você no JR23. Olha só que bacana, momento que foi passado o vídeo com grandes jogadas, época de ouro do grande Dexter Charles, que realmente foi um dos maiores amadores do basquetebol que passou pelo Brasil. Essa feira aí era realmente demais, demais da conta. Chui junto com ele, nosso anfitrião, acompanhou o Dexter nos últimos dias, essa super visita à cidade de Franca e a população ontem realmente ovacionando essa feira. Olha só que bacana. A gente tem inclusive, deixa eu pegar aqui, agora sim, vamos aumentar o áudio da quadra do Pedro Cão. Olha essa vibe. O Dexter fez alguns arremessos no meio da quadra, mas não acertou não, viu Samuel Cienta? Está meio fora de forma. Inclusive, presente eram ele com uma camisa do César e Franca Basquetebol, personalizada com o seu nome e o número 10, o número que ele usava, no Alstar Sabesp Franca. Hoje é César e Franca Basquete, né? Antigamente, Alstar Sabesp Franca Basquete, 92 e 93, eram os patrocinadores do time. E uma noite realmente memorável, 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 memorável. De encher os olhos, essas cenas aqui. Ele vestiu a camisa. Deixa eu acelerar aqui, porque senão a gente vai estourar ainda mais o tempo, né? Vamos pegar essa parte, né? Vamos deixar ele vestido a camisa aí. Que sensacional, que sensacional. Simplesmente demais. Dexter Charles, in the house. Que espetacular, meu amigo, que espetacular. É para ficar na memória mesmo do torcedor francano. Parabéns à diretoria do César e Franca Basquetebol. Parabéns ao professor Hélio Rubens Garcia, ao Elinho Garcia, a toda a diretoria do César e Franca Basquetebol, aos patrocinadores, né? Netshoes, ao César, Unimed, todo mundo realmente contribuindo muito para que o César e Franca possa chegar nesse estágio, nesse ápice, e homenagear essa lenda do basquetebol brasileiro internacional. Inclusive, teve uma torcedora, a família dela tem a camisa original do Dexter, lá dos anos 90, e ela foi autografada aí, ó. Olha só que bacana. Sensacional demais, demais, demais.